Quarenta graus é o inverno do norte Crianças perdoadas folhas penetram de primeiro da morte Cortes ferem a alma destruindo princípios Esquinas escuras, sonhos prostituius O rio de sangue, só guerra de gangue, pedros no Mustang Rumou o bang bang, procurando o bicho Afançando na guerra, cigarros firmados, o fogo não cessa Tênis abandonando os sonhos, escuridão Traficantes são químicos de primeiro escalão Quarenta graus, três, 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 cinco, seis Quarenta graus, chapa, 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 na triste Vinte e nove, facada no banco, chapado que tava no bar Vem da ser os lá, respeito aqui, você não pode errar Vários traficantes, validos, escravos do próprio comércio Copos carbonizados jogados em meio a seu aberto Dois emitélias, população, cinquenta mil É, subalotação, moringumbi jogados no rio Cartações boiando e outras ocultadas Velas e rios de sangue nessa zona macabra Funk na rede, cavetões no paralho Tráfico de entorpecentes em um jogo de tacos É o PTM, o PCC contra o comando Vergonais do crime, cabeças cortando Espelho dos moleque, é quem tá Difusil, meia, três, zona central, esquecida do Brasil Se liga na fita que a zona é bizarra Saltos e batons nessa noite escura Prédios na zona norte, irmãos fazem fortunas Garotas na noite comerciam calor Teram as taças de vinho brindando a dor Casacos de luxo, cartolas, correntes Perigos, cria, carregando os pentes Clube da esquina tocando em um bala Charutos importados e verão No porta malaca, rende o alemã E passe destacando o vizinho A rabugenda, bolas furando E noces se transbordando de um lado Do outro a maldade e do espirete Revoltado, atormentado Não enxerga o futuro Todos a sua volta Engolidos pelo escuro Amor e ódio no embalo da dança A zona do cantinense Ainda tem esperança Graça A zona E novecentos e dez mil e vinte É o tio na voz E novecentos e dez mil e vinte Ainda tem esperança Do outro a maldade Obrigado.